Rick, Violeta, preciso falar com vocês dois. Não, se é pra você vir aqui encher o saco pra gente pagar o aluguel, para, que tá cansativo. Para, para que a pessoa da idade do senhor comece a ficar cheia de kikiki e repetindo as coisas. A vila foi escolhida pra fazer o revezamento da tocha olímpica e eu fiquei encarregado de escolher a pessoa que vai ter a honra de fazer o trajeto. É, qual é a graça da pessoa percorrer 200 quilômetros com uma taxa pegando fogo da maura? É muito fogo no cu, né? Pelo amor de Deus, né, o senhor Lupercio, me dá um tempo. Isso quem faz é burro de carga. Bem, já que vocês não querem é uma pena, porque a pessoa que eu escolher vai ganhar uma passagem pra ir às Olimpíadas do Japão com direito a acompanhante. Senhor Lupercio, deixa eu te falar aqui, nem falei com você direito, meu amor. Hum, a pessoa tá bem, tá certinho, você tá malhando, né? Tá malhando perna? Aparece. Bom, agora não adianta me galantear, porque eu já sei que vocês não querem carregar a tocha. Quem falou isso pra você? Eu falei isso pra você que, olha, você tá escutando errado, então. Eu, hein, tá surdo agora? Cadê seu aparelhinho que você escuta, que você escuta bem? Eu não uso aparelho auditivo coisa nenhuma. Então deveria usar, porque o senhor não tá escutando as coisas direito. É, se a gente tava falando, ai, eu queria muito ir. É, a gente tava dizendo que a gente queria fazer a voz, você me ouviu? Seu Lupercio, você tá ouvindo a gente? Agora não adianta, porque eu já decidi quem vai carregar a tocha e fazer a viagem para o Japão. Lupercio, o que que eu falei pra você? O que que é isso? É dragão chinês agora? Você viu o que que você tá correndo aqui? Não. A sua vida que você esqueceu de tomar conta. Deixa eu me dar um zinho, só que eu nunca tenho dinheiro pra comprar um sushi. Porque aqui já tem dono. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Essa aqui se chama, sabe como? Sushi roleta russa. Roleta russa? Pessoal, estão todos com salmonela, todos. Tem um que não tem salmonela. Você vai pegar assim aleatório, você vai dizer, ah, pegou um. Não pega o bom, hein? Só tem o bom, vai. Claramente você é a pessoa preparada pra representar a vila. Yes! E aí, mas preparada com qual modalidade? Malcaratismo à distância? Papadeza desfronizada? Amor, esquece. Não vamos ficar ouvindo insultos, não. Vamos fazer o seguinte. Se você realmente me escolheu, essa viagem vai ser de reconciliação. Olha só, isso é nepotismo, hein? Você não pode dar esse prêmio aí pra pessoa que dividia a cama com você. Imagina, eu nunca dividi a cama com ele. Você tá maluca? Ele dormia no chão. Inclusive lá no Japão já tô com uma crítica só pra mim, coisa linda. Não, não. A gente exige, eu e Richard, não é Richard? É. A gente exige, ele tá rindo de nervoso. Exigimos uma assembleia pra carregar essa tocha. Uma CPI das Olimpíadas. Exatamente, tá? Que se for pra fazer falcatrô nessa merda aqui, que seja pra nos favorecer. Que isso, não é não? É. Cupert, amor. Pega um, escolhe um de olimpicado e põe, ó. Não vou entrar. Vai. Qual que é o rio? Vai. Cara, Violeta, eu tô... Que isso, gente. Não é? Demais. Ficou igual a Olimpíada de verdade. Desde quando você sabe como é que é a Olimpíada de verdade, palhaça? Não sei, porque eu nunca fui, mas por isso que eu tô falando que é igual. Exatamente. Olha só. Deixa eu explicar pra você, então. Olha só. Aqui vai ser a ginástica rítmica, tá? Isso aqui é o quê? 100 metros de corrida? 100 metros, não. A gente fez só de 8 metros, porque passei o lupé, se não fartar. Então, precisou de papel. Puxa, tira. Muito obrigado. Riqui, Violeta, quero apresentar pra vocês o nosso juiz olímpico, Maurício Bronze. Maurício, tudo bem? Eu sou Violeta, como é que você tá? Muito prazer. Vou te levar pra minha concentração, vou tirar sua roupa, pode deixar aqui comigo. Dá licença aqui, só um minutinho. Oi. Olá, tudo bom? Tudo bom, querido? Deixa eu... Ai, ai, ai. Sua barba tá dando choque. Deixa eu te falar uma coisa. Meu nome é Riqui, eu sou produtor, bem-vindo à Vila Olímpia, né? Você é malha? Como é que é o esquema? Malha? Legal, você é heterofilismo? Não, você deve estar enganado, eu não sou um atleta, eu faço parte do comitê. Aliás, vocês não vão participar dos jogos também? A gente tava aqui trabalhando pesado nisso, né? Tá lá. Ela trabalha muito com isso, que é elasticidade de... É que esse tapete aqui, senhor, tá dando choque, tá? Ela trabalha muito com elasticidade de verilha, ó. Quanto alongamento, né? É super, ela é super alongada. Ela, na verdade, não tá nos trispaços, ela é molusca, entendeu? E a gente... Bom, é isso, a gente trabalha muito tempo aqui. Eu também sou personal, até quero falar um pouquinho disso com você. Se você quiser uma massagem personalizada, posso levar você pra minha casa agora, a gente fica lá, eu faço uma massagem. Então, o senhor Lupércio disse que vocês vão se apresentar com várias modalidades, né? E sou eu que vou decidir quem está apto pra carregar a tocha. Ótimo! Delícia. Maravilha, então. Então vamos começar lá em cima com a nossa melhor atleta, Suzy! Muito ruim. Para! Chega! Parou! Eu, hein! Tá muito devagar isso, vamos aumentar isso aí! Aumenta a velocidade! Aumenta a velocidade! Não, gente, o que é isso? Não, o que é isso? Não, minha equipe, meu país, perdão, Brasil, perdão. É... O que aconteceu, né? Suzy, né? É. Suzy, olha, eu gostei muito do seu esforço e dá pra perceber que você não tem muito domínio dos adereços, não é? Você deve estar começando agora. O que começando agora? Já faço já anos lá no clube. Ih, faz já anos, o que é que adianta, ô palhaça, ô bicha coringa? Continuou ruim. Você é ruim. O que que juntou a fazer? Você desculpa, eu tava me metendo, não tem nada a ver com isso, eu não quero te influenciar. O problema é o... A senhora é bem traíra, né? Tá maléficazinha, né? Eu também não gostei. Eu daria nota zero. Que isso, Lulu? Homem, eu gosto de mim. Por que tanto descaso com uma pessoa que só te dá amor? Tudo bem, tudo bem, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que nem nos programas de calouros, não é? Olha, Suzy, eu achei você, você é maravilhosa. Para. Mas, infelizmente, você não tá à altura do porte desse evento. Ai, Suzy, eu rir, rir. Ai, que coisa engraçada. E olha, que você não tá no porte de uma coisa que já é tosca, pra você ter noção do seu nível. A minha consideração pra você, Suzy, é que você, infelizmente, não está apta pra carregar a tocha, tá? Você está desclassificada. Não! Não, não, não! Não, por favor! É o meu sonho, carregar a tocha. Não! Sai! Não! Sai, cara! Sai, sai. Não! Sai. Não! Sai! Não! Peidada da cabeça, perturbada, sem noção. Chegamos. Cadê o triatlo? Cadê a piscina, a pista de corrida, a bicicleta? Para, 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 para. Chegou agitada, tá cansativa. Não tem triatlo. O triatlo que vai ter aqui é outro tipo de triatlo, porque a gente não tem orçamento pra fazer o que você tá falando. Oxê! Então quais são os esportes? É assim, sai daqui e aí vai pra cá de carrinho de mão até ali, chega ali, pula a carniça e lá é a corrida do saco. Volta pro saco. E aí a gente vai fazer junto também, porque essa praça aqui é de dupla, é. Ah, não, mas eu não queria ser dupla com o Jonathan, não. Ele demora muito pra se arrumar e aí nesse meio tempo eu já conserto três caminhões e dois carros junto pela volta. Eu vou conseguir te ouvir o que você tá falando, eu tô ocupado. A gente ouve você na próxima Olimpíada, vamos fazer, gente? Olha só, só lembrando que ao término dessa competição uma dupla será eliminada, tá bem? Maravilha. Estão prontos? Sim. Então vamos lá, vai seu lupestre, com a buzina. Cara, violeta sem dar. Vai, pula a carniça, isso. Ótimo. Muito bem, Henrique. Agora! Corrida no saco, hein? Violeta! Vai, vai, vai! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Sai! Sai na frente! Isabela roubou! Isabela roubou! Ganhei, ganhei, ganhei! Isabela roubou! Não roubei nada! Ok! Bom, é a primeira vez que eu vejo pular a carniça ser considerado um esporte olímpico. Mas tudo bem. Eu topei vir até aqui pra julgar vocês, então eu vou continuar julgando. E muito! Maravilha! Bom, mas a dupla, né, foi desclassificada, né? Porque o Jonathan caiu no chão, então quem vai pra Japão sobe violeta... Ela me empurrou, cara! Não, pera aí! Também é espírito esportivo. Olha só, na verdade, Henrique, eu tinha dito que eu teria eliminado uma dupla, não é? Mas eu mudei de ideia. Para com isso! Eu vou eliminar um de cada dupla. É isso. Não pira, garoto! Ué, eu decidi que os eliminados são... Jonatas... Eu? E você, Henrique. Vamos fazer dez minutos de pausa, gente? Vamos? Vamos! Solopeça, por favor. Gente, eu agora que vou ter que ir pro Japão sozinha. Não vem fazer a Ruth Raquel não, hein, Maluta. Eu quero ver você vencer de Isabela. Vou vencer fácil de Isabela. Já até preparei o veneno pra botar na bebida dela. Para de ser psicopata e querer matar as pessoas, ô, assassina camudonga. Você me deu uma ótima ideia. Isabelo, Isabelo, estamos nessa competição aí, né? A gente veio aqui fazer algumas perguntinhas pra você. A gente tá querendo saber se você usou alguma substância química. Não, vocês estão querendo me pegar na dopagem, nem pensado. Não tem como. Sou natural. É, então se você é natural, por que você não pode responder algumas perguntinhas pra gente, né? O que você almoçou hoje? Salada com frango. Frango... Você sabe que tem um problemaço, né? Porque o frango, querida, ele tem hormônio. E o hormônio é doping. É doping. Entendeu? Ah, não. Faz tempo que eu não como frango. Foi só salada. Que foi? Nossa senhora, que salada, amor. Ela tem muito agrotóxico, né? Então... É doping. Isso é doping. Ah, não, não. É que quando eu falo salada, eu digo, mas é repolho. Repolho roxo. Que foi... Será que repolho roxo tem tinta roxa? É corante 83. É corante 83, então é doping. Isso é doping. Não, não. Eu sou total natural. Não tem como se te pegarem na dopagem, não. Quer colher um sangue aqui? Tirar pressão? Não precisa colher sangue, né? Que a gente colhe um pedaço do cabelo, né? E aí a gente vê que você não é natural, né? Isso aqui é doping. Porque o nylon, ele tem muita... Amônia pura. Toma e mata de amônia. Não tem nada a ver. Então fica com o seu doping. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui é doping, não. Isso aqui eu sou doida de nascença. Isso aqui eu sou doida de nascença. Você sabe quando eu cresci? A minha mãe, quando ela me pare... Não tem como. Ai, que legal. Não tem como. Eu ouvi o que você tá falando, tá, Isabela? Que a gente tá enrolado. Mas olha, na próxima Olimpíada você se inscreve. É, eu acho melhor você ir lá e falar, ó, não vou mais, tal, pra não ser pega. A gente não vai nem falar que é o problema de doping. Te assiste logo, boba. Te assiste logo, boba. É, né? Tá, eu queria ir mesmo pro Japão. Não, né? Tô com uma lista de espera enorme aqui. Tá bom, é? Daqui a pouco volta, né, Violeta? Tá bom, deixa. Tchau, doping. Fica com Deus. Não vamos falar pra ninguém, Isabela. Tá, dona doping. Vamos nessa. Tchau, tchau.